Boa noite, eu estou aqui com vocês, com essa orquestra maravilhosa, com esses músicos sensacionais que até agora já apresentaram um trabalho maravilhoso. Vou tentar não atrapalhar aqui e a gente se divertir bastante. Não é maestro? Então vamos lá. Um, dois, um, dois, três. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Eu te desejo um novo ano tão cedo, dou desculpidade, tenho prazer em medo. Obrigado.